Fala galerinha, beleza? Game com café tá na área com mais um game top 100 do Mega Drive. Vamos dar uma conferida em Tolerância Zero. Zero Tolerance. Zero Tolerance. Um jogo bem diferente do Mega Drive. Olha galera, achei essa tela bem pequenininha aqui pra falar a verdade. Aham, tá. Tô entendendo mais ou menos, tô entendendo, tô pegando a manha aqui aos poucos. Legal, tá, vamos pegar a arminha aqui. Ah, peguei uma 12 ali. Shotgun. Ah, legal, legal galera. Diferente o jogo, hein? Vamos pra porrada? Não, não. Vamos trocar de arma. Isso aí. Bom, esse game foi lançado em 1994 pela Tecnopop, galera. Jogo exclusivo do Mega Drive. E um dos poucos jogos do Megão em primeira pessoa. Por isso marcou muita galera, porque esse jogo era diferente pro Mega Drive. Ele é bastante lembrado ao lado de Bloodshot e também de Duke Nukem 3D. E o enredo, galera, é uma ficção científica dos anos 90. O jogo se passa aqui por um futuro distante. Onde a humanidade progrediu com a tecnologia, é capaz de viajar no tempo, essas coisas. E, logicamente, a força militar da Terra também evoluiu bastante. Só que agora a gente tá sendo atacado em Aliens, galera. Sabia, sabia que a gente aqui veio botar. Vamos pegar uma vidinha aqui pra durar um pouquinho mais. Então, galera, esse aí foi Zero Tolerance, ou Zero Tolerance. Perdoem, meu inglês não é muito bom. Ótimo jogo do Mega, galera. Quem não conhece, recomendo super jogar. É bem fácil de aprender os comandos. É praticamente andar. Não sei que vai... Ah, sabia que ia vir mais galera aqui. Ah, eu não posso ficar aqui em campo aberto, galera. Esses pilantras, eles... Eles ficam tentando cercar o cara. Trocar de arma rapidão aqui. Isso! Olha, gostei mesmo do joguinho, galera. Vou falar pra vocês, eu tava há dias adiando. Dias não. Acho que umas duas semanas já adiando pra jogar esse jogo. Porque eu achei que não ia ser grandes coisas, mas olha... Curti realmente. Agora eu tô me familiarizando mais com o mapa ali, pessoal. Aparece até os inimigos no mapa, eu não tinha notado. Eu tava usando o mapa só pra me locomover mesmo, ver as portas e tal. Ó, mais um ali. Jogo de 94, né galera? Até que a inteligência... A inteligência artificial desses robozinhos até que são... São interessantes. Ah, vida! Opa, mais um aqui. Ó, eles tentam cercar a gente, galera. Eles vão pra nossas costas. Toma! E os comandos, olha, bem intuitivos. Ó, mais galera aqui, ó. Ó, um vai pra trás da gente e o outro continua atirando de frente. Já peguei a mãe de trocar a arma aqui rapidão. Show! Ó, jogo aparentemente fácil, galera. Mas a gente tem que estar sempre ligado. O mapa parece ser gigante também. Olha que irado. A gente se perder no caminho. O que será que tem aqui? Será que tem um... Um chefão? Essa musiquinha. Quebrar tudo isso aqui daqui a pouco. Acho que não tem nada aqui. Ah, mudou! Será que é o elevador que a gente desceu? Ou... Fomos teletransportados? Um pouquinho difícil de controlar, galera. Um pouquinho difícil de controlar, galera. Um pouquinho difícil de controlar, galera. Aí, se eu pegar todos eles de uma vez, eles vão acabar me matando, né? Ah! Não teve jeito, não teve jeito. Bom, galera, valeu. Espero que tenham curtido o videozinho aí. Ranking 96 dos melhores jogos do Mega Drive. Game com café tá na área e tá com vocês. Valeu, hein? E aí E aí E aí E aí